Olá, existe anjo da guarda? Sim, existem. Segundo o livro dos espíritos, o anjo da guarda é um amigo espiritual, um anjo protetor, aquele que tem a incumbência e a missão de zelar por nós, executa a vontade de Deus, tendo os cuidados de nos amparar, de nos guiar. Ele nos pega a mão simbolicamente, mas não nos força a seguir os seus passos, apenas nos intui pelo caminho do bem. Nós que às vezes cerramos, ou seja, tapamos os nossos ouvidos para aquela doce voz que no intuito de nos amparar sutilmente pelo pensamento, nos fala ao ouvido para que não sigamos determinado caminho ou determinada atitude. O espírito protetor, ele sempre está conosco, sempre está nos amparando, nos guiando. Às vezes nós sentimos a sua presença, aquela presença doce, amável, que nos diz para que sigamos um caminho do bem, do belo. O espírito protetor não nos obriga a fazer o que ele quer, simplesmente nos intui. A pedagogia dos espíritos nobres nunca é impor. Quem impõe é espírito obsessor. O espírito nobre, ele propõe, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sabe que se errarmos, nós iremos aprender pelo erro. O diferencial entre aprender pelo erro e pelo acerto é a dor. Quando nós aprendemos pelo acerto, pela tentativa nobre de querer o melhor, nós sofremos menos. Mas quando tentamos fazer pelo caminho obscuro do erro, nós vamos aprender igual. Só que nós vamos sofrer e com o acréscimo de obtermos uma dívida para sanar. O espírito protetor às vezes se afasta quando vê que o seu protegido não quer a sua presença. Mas ele não se afasta totalmente, ele fica nos observando e nos deixa à mercê de outros espíritos inferiores para ver como nós vamos lidar. E assim, e aí nós, em meio à prece, rogamos a Deus novamente, porque caímos muitas vezes em deslizes e nos arrependemos. Mas ele volta. O espírito protetor está sempre ligado conosco, desde o nosso nascimento, até o momento em que partirmos deste mundo físico. Essa é a missão dele. E ele, muitas vezes, é um amigo nosso de existência passada. Algum amigo caro, amigo ou amiga, que nos foi muito caro em outra existência. E tem elos conosco. Esse, então, é o espírito protetor. Nós podemos rogá-lo, pedir a sua intuição, um conselho. Eles não vão nos impor, mas eles vão nos intuir. Porque eles querem o nosso caminho do bem para nós, o melhor caminho. Mas, como disse, eles não impõem. Porque a didática do mundo espiritual é o livre-arbítrio. Isso deve ser preservado como uma lei. Obrigado.